Olá pessoal, vamos preparar um bolo fofinho de coco? Fica uma delícia! Desde já convido vocês a se inscreverem no canal Maria Luisa. Olá pessoal! Aqui eu tenho um coco fresco. Eu descasquei todo o coco, tirei aquela parte marronzinha de trás do coco. Cortei em pedacinhos e passei no liquidificador. Então, reservei uma quantidade para colocar na massa do nosso bolo. Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 3 ovos inteiros, 200 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de margarina, em uma vasilha nós vamos colocar margarina juntamente com o açúcar, misturar bem, e vamos adicionar também os 3 ovos inteiros. Mistura bem o açúcar, margarina e os ovos, e vamos acrescentando aos poucos os demais ingredientes. Esse bolo fica uma delícia! Agora vamos acrescentar as 3 xícaras de farinha de trigo, misturar com os demais ingredientes, que é a margarina, o açúcar, os 3 ovos inteiros e o açúcar. Vamos misturar bem. Agora nós vamos acrescentar... O leite. E por último, vamos acrescentar o fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos continuar misturando. Essa massa fica super leve. Fica muito fofinho esse bolo. E fica delicioso. Vamos mexer bastante. Olha que massa linda, pessoal! Vamos pegar um tabuleiro redondo e vamos acrescentar toda a massa. Feito isso, vamos levar ao forno em 180 graus. Quando chegar nesse ponto, pessoal, vocês espetam com um palito ou com um garfo, saindo sequinho, está excelente. Esse bolo ficou assim, ó, bem fofinho e muito cheiroso, pessoal. Esse bolo está... Ressaltando pra vocês que na massa eu acrescentei 100 gramas de coco ralado. Agora eu peguei um prato, vou desenformar o nosso bolo. E vou colocar por cima do nosso bolo um pouquinho só de leite condensado. Só na parte de cima. E agora eu vou acrescentar pra decoração coco ralado por cima do nosso bolo. Olha que delícia, pessoal! E esse foi o resultado do nosso bolo de coco muito fofinho. Está uma maravilha! Vou cortar um pedaço pra vocês observarem a gostosura desse bolo. Olha! E essa é a receita de hoje.